Bom dia, pão! Vamos dirigir uma Kombi hoje! É mentira, ela vai mostrar outra coisa! Dá aqui, pai! E aí, pessoal, beleza? Nossa, que desânimo! E aí, galera! Pessoal, ó, a gente vai trocar, colocar, né? Na realidade, não é trocar, é... Peraí! E aí, pessoal? Agora é sério! Ó, isso daqui é um prolongador da alavanca de câmbio da Kombi! Vixe, não tô enxergando! Ela é original, né? Ela vem muito baixinha! E a gente vai colocar ele aqui... Pra aumentar! Pra aumentar um pouquinho a alavanca! São dois modelos, esse daqui eu ganhei de um amigo que a gente fez no camping, o Nivaldo e a Fernanda, né? E só que pela rosca que tá aqui, não vai dar certo no nosso câmbio! Aí eu comprei esse daqui também, é baratinho, tá aí no Mercado Livre! E a gente vai fazer a substituição! A gente vai também... Tá até sem um, tá sem, e o outro tá bem gasto! Trocar essas borrachinhas aqui do pedal da embreagem e do freio da Kombi! Tá bom? Certo! Tem mais algumas coisas que aí durante o vídeo a gente vai tá fazendo! Um tapete aqui no salão da Kombi! Vou ver como é que tá estepe! Como é que tá... Cinto de segurança! Tudo! Isso! Cinto de segurança! Então... Fica aí, tá gente? Fica aí! O que tá passando pra vocês essas atualizações! Valeu? Isso aí, pessoal! Fica aí! Vamos lá! Fica novinho! Ai que bonitinho! Que ela tá bem gasto, ó! Difícil aí? Tá difícil! Tem que cortar isso aqui, não vai ser fácil não! Vai, 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 vai! Vai que dá, vai que dá! Uma ferramenta que todo combeiro precisa! Ferramenta de precisão! Opa, com o meu dedão na frente! Cuidado, tô no cortar o dedo! Aê! Olha! Sujeira que tá indo! Passar um paninho, peraí, pai! Dá uma limpada! O Daniel pegou uma escovinha de aço aí, ó! Dá uma lixada! Deixa ele se ter ruído! Mas é sujeira, não é? Mas tem que ser rígido! Higieneção! Eu preparo físico invejoso! Pronto! Agora eu vou colocar a capinha! Só encaixar! Acho que esse vai ser o item mais barato que tem na Kombi! Tá de cara! É difícil! Tem que ficar bem apertadinho aí! Feito! Aê! Uma cobritinha, ó! Veio no kit junto do acelerador, mas esse tá muito bom ainda, tá novinho! A gente vai manter ele! Isso aí! Agora vai trocar aqui, ó! Aí em cima, eu achei que era embaixo que colocava! Vai ficar na frente do freio de mão, né? Tirar o freio de mão... E é só enroscar! Opa! Quer que eu tento? Daqui tá mais fácil! Vamos ver se vai dar certo essa rosca aqui, hein? Vamos ver se tá ruim! Isso aí não, né? Não deu! Beleza! Tá bom! Aí! Tá na posição! Agora vai! Agora vai! Vai! Ah, eu acho que é isso já, porque... Só isso? Não tá indo mais... Não tá indo mais que isso! Ficou bem firme? Não! Não? Já tá suando! Eita, nós! Ficou mais um pouco aí, pra ver se você consegue... Tá lá, deixa eu tentar! Nem mexe! Essa é a... Eita! Vai ficar na outra posição ainda! Nem mexe! Tá indo! Tá indo! Tá indo! Tá indo! Esse barulho é o pano, viu, gente? Estou fazendo força. Acho que não está nem mexendo. Ai, não está nem mexendo mais. Quer vir aqui? Vamos tentar também. Ui. Deixa eu começar na outra posição. Então, molhou. Não deu certo. Vai ficar com o véio mesmo. Não enroscou de jeito nenhum. Vamos ver. Você vai levar no torneiro pra ver se ele faz uma rosca diferente. Dá uma rézinha nela pra gente abrir a porta aqui dentro de casa. Dando uma limpada no salão da Kombi aqui. Que a gente vai medir o tapete novo pra pôr nela aqui. A cristalzinha. Essa mocinha aqui, ó. Essa mocinha não ficar escorregando ali. Né? Né, cristal? É isso? É isso. Deixa eu lá ajudar a tuca, senão ela vai se atrapalhar tudo ali. Só tinha um pouquinho de sujeira dentro. Agora tá limpinha. Vamos cortar o tapete. Então, nós vamos colocar o cinto de segurança. Então, o Dani vai desenroscar. Tipo, tirar o banco. Pra ficar mais fácil, tá? Comprou uma kit de chaves. Olha, meu marido. Todo dia chega mercado livre aqui em casa. E aí, vai tirar o banco. Ficou assim. Assim que achar o banco fica mais fácil de alcançar o parafuso do cinto de segurança. E aí, vai tirar o banco. Achei que era junto a parte de cima. Agora vai tirar esse parafuso aqui. Né? Gente, o parafusinho difícil de tirar, hein? Olha a situação. Não! Pensa na força da criança. Olha isso! Eita, não! E esse é só o primeiro. Acho que vai ter desistência de colocar cinto de segurança. Meu Deus! Agora é honra! Ih, subiu! Subiu! Agora é honra! Que honra! Vai! Nossa Senhora! Senta ao contrário. Fica com as pernas para dentro. Esse aqui já colocou até, gente, ó. Para ver se amolecia. E o trem não vai. Tá melhor. Guarda. O menor que é esse aqui é. O menor? Não, tem ela lá. Tem que tá lá. Uma coisa leva a outra. Tivemos que já tirar o banco inteiro. Só para tirar aquele parafuso. O pai já tá cansado. Suando. Olha a combina, como é que fica sem nada. Eita! Dura que vai ter que voltar até chegar o banco cama. Vai ter que voltar o banco no lugar. Vamos de volta para o parafuso. Agora a brincadeira ficou séria. Agora... Pensa no homem nervoso. Ah! E a Cristal segue ali, ó. Nem aí. Nem a Cristal. E o pai aqui, na luta. Vai! Força! Bora, amoleceu! Filho da mãe! Foi! Só o primeiro. Falta mais um. Ai, Jesus. A felicidade dele. Pra que isso? A felicidade. Porque esse tá molinho. É, tá achando já também que é o... Super homem. Foi assim que eu tô cagando aqui. Esses dois foi facinho. Nós vamos colocar só dois cintos de segurança. Porque depois o banco cama vai pegar só o espaço de dois lugares. Não vai pegar... Né? Só aquele primeiro que deu um trabalhão pra tudo eles, né? O dia tá mais enferrujado. Pronto. Agora é só botar os cintos. Vou colocar mais um desengripantezinho. Pra não sofrer. E vamos lá. Parte maior vai ali do cinto, né? Tá do lado certo? Não tá da vez? Não, tá certo. 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 Agora a frisinha aqui, tá? A segunda é a parte do cinto. Tá certo. Pronto. Aê! Tá pronto. Os outros, é só fazer igual. Pronto. E eu tô ajudando. Colocando os bancos de volta. Pessoal, agora estamos medindo o tapete aqui, ó. Lá vai ser os móveis, então a gente não vai dar tanta importância, né? Só que a gente vai sobrar um pedaço. Só que a gente vai sobrar um pedaço aqui, ó. Então, por enquanto a gente vai colocar lá naquele pedaço. E aqui, ó, vamos fazer até o nível do banco, porque depois o banco cama fecha ali e fica um baú. É no limite aqui, né? Né? Aí só tem que cortar aqui, ó. Um pedacinho. E aqui, por enquanto, vai ficar assim mesmo. Vou deixar um pouco a mais pra não... Se caso precisar cortar depois. Mas, ó, bonitão. Vai ficar show de bola. Vamos cortar. E lá vai, Tuca. Taca-lhe pau nessa tesoura. Primeiro corte da combinha. Pessoal, vocês não olhem embaixo do pé dela, não. Tá um pouquinho sujo. Essa é a época que tá de poeira, gente. Poeira, poeira, velho. A tesoura tá cortando de boa, gente. A gente achou que ia ser mais complicado, mas... Ah, cortou. Pessoal, aí é isso, né? A gente optou por nós mesmos construir, né? A parte da casa, a parte do home aqui na Kombi. Então, sempre que a gente tiver um tempinho, a gente vai tá fazendo alguma coisa na Kombi, né? Tá começando agora com essa parte, né? De... O salão, de ajustar algumas coisas aqui. Logo mais, já vai chegar o nosso banco cama também. E é isso. E é isso. E deu certo. Prontinho o tapete, ó. Fiz um cortinho ali. Com o tapete tão bonito, hein? E não escorrega. Então, a cristalzinha não vai escorregar. Isso aí. Isso aí, pai. Isso aí. Sobrou ainda um pedação lá no fundo, ó. Ó. Isso aí. Morreu, morreu. Mas morreu. Acabado. Cintos colocados. Banco de volta. Ficou bem legal. Tapete. Da hora. Tapete colocado. Aqui vai ser meu canto preferido. Já é meu canto preferido. Não quer levar nem cadeira mais pros campos, ó. Já tem lugar pra sentar. E aí, gente? Vamos ficando por aqui? Um abraço pra todo mundo. Se inscreve aí no canal. Vai ter bastante coisa aí de manutenção, de instalar, de desinstalar. Tudo sobre motorhome. Fazer aquela cagada ensaiada. Fazer isso aí. Estreando. Estamos estreando, hein? Quem sabe eu emagreço um pouquinho também, né? Precisamos. Ah, ilusão. Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.